Já se vai mais uma semana sem você E eu aqui tentando te esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós tudo se tornou um caso sério Que por fim foi terminar em adultério Que muitos chamam de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas tem o amor que hoje é menos Restam a saudade sem igual Fumaça de cigão em caracol O gosto do teu beijo está na boca Teu cheiro ainda está no meu lençol Olha aqui Espécies de amor você me fez Me fez acreditar, me esqueceu Me fez acreditar sem merecer Olha aqui Pintando de azul Aqui todas as nossas paredes Deixou minha esperança toda verde Depois mudou a cor do meu viver Aqui todas as nossas paredes Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas tem o mesmo jeito Apenas tem o amor que hoje é menos Restam a saudade sem igual Fumaça de cigarro Fumaça de cigarro em caracol O gosto do teu beijo está na boca Teu cheiro ainda está no meu lençol Al final do teu beijo está no meu Se inscreva no canal.